Oiê, eu sou a Dani Guardini. Caso você ainda não me conheça, sou arquiteta, designer de interiores, tenho um escritório em Campinas há 22 anos e uma filial desse escritório aqui em Miami, onde eu moro há 5 anos. E hoje eu quero responder uma pergunta que recebi aqui pelo YouTube da Rebeca Martins. Ela escreveu assim, Oi Dani, tudo bem? Sou arquiteta e meu sonho é viver em Miami. Você poderia me dizer como funciona o ingresso no país para profissionais da nossa área? E se a atuação de brasileiros é reconhecida? Muito bem. Pathy, uma boa parte dessa resposta eu já respondi em outros vídeos, mas eu vou fazer esse bem específico para você que é arquiteto e tem esse sonho de vir morar nos Estados Unidos. Eu vou responder até onde eu sei e o que eu sei. Vamos lá. Primeira coisa, primeira resposta dessa pergunta. Como é para você poder morar nos Estados Unidos? Como funciona o ingresso no país para profissionais da nossa área? O ingresso no país para você entrar nos Estados Unidos, independente do que você vai fazer, você precisa de um visto. Tanto é que turista, todo turista quando vem para os Estados Unidos, precisa fazer um visto de turista para poder vir e entrar no país. Se você tem a intenção de morar no país, você não pode ter um visto de turista. O visto de turista é para fazer turismo. Se você tem a intenção de morar, você precisa procurar um visto de permanência, de residência no país. Existem milhões, milhões não, centenas, mais de cem, não é centenas também. Cento e... Hoje eu escutei um advogado falando sobre isso, eu não lembro o número exato, mas cento e alguma coisa, não sei se era cento e vinte e poucos ou cento e cinquenta e poucos, tipos de vistos diferentes. Então, o primeiro passo é você procurar um advogado, para, na verdade, entender no seu momento, para a sua história, para o que você traz de bagagem, qual é o melhor visto que você poderia dar a entrada para solicitar esse visto de permanência aqui dentro dos Estados Unidos. São várias opções, como eu falei, são... é um... como que eu passo? É um trâmite complexo, é o investimento que você vai precisar fazer, você vai precisar de um advogado na maior parte dos vistos. Existe até a possibilidade de entrar sem advogado, mas é bem complicado, eu não recomendo isso para ninguém. Eu acho que é importante ter um advogado. Então, o primeiro passo para você poder morar nos Estados Unidos é você realmente procurar um advogado. Quando você consegue esse visto de permanência, aí você pode, dependendo do visto, a maioria dos vistos, não são todos, mas a maioria dos vistos vai te dar um work permit, que é um direito de trabalhar no país. Com esse work permit, isso é independente se você é arquiteto, se você é designer, se você é advogado, se você é, sei lá, motoísta de Uber, enfim, não faz isso, é empresário, não importa. É o direito de trabalhar no país, você vai ter um social security, que é um tipo de um número de um CPF, algo assim, é um número de identificação, que você pode daí, sim, para você ser contratado como funcionário, você precisa desse número de identificação. Então, o primeiro passo não tem nada a ver com a sua profissão, se é arquiteto, se é advogado, se é dentista. Essa questão do visto de permanência, o visto de trabalho, não tem nenhuma relação com a sua profissão. Então, o segundo momento é, são as licenças como arquiteto, as licenças como designer de interiores, licença como médico, advogado, enfim, aí depende de qual é a sua área, como eu falei que eu ia falar, para arquitetos em especial. Então, depois que você já tem um visto de permanência, o direito de trabalho, que você vai ter que ter visto isso com advogado, aí entra a parte da licença como arquiteto. Para falar especificamente da licença como arquiteto, eu já prometi que eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, assim que a gente chegar nos 20 mil, falta bem pouquinho, porque aí são vários detalhes, são várias provas, são várias associações, então tem muita informação técnica. Assim que a gente chegar nesses 20 mil inscritos no canal, a gente vai ter esse vídeo, é uma promessa que eu já fiz lá atrás para várias pessoas que me perguntaram sobre Flória, 20 mil, e eu libero esse vídeo sobre, especificamente, como você faz para validar o diploma como arquiteto. É possível, sim, validar o diploma como arquiteto, não é fácil, é bem complexo, mesmo porque aqui nos Estados Unidos, mesmo um arquiteto, eu tenho como base o meu filho, o Matheus, ele está no quarto ano de arquitetura aqui nos Estados Unidos, para ele validar o diploma dele, que é americano, com tudo feito aqui nos Estados Unidos, ele precisa passar por sete provas para ter a licença para atuar como arquiteto no estado da Flórida. Então, é bem complexo, eu vou fazer um vídeo falando sobre como funciona para você realmente poder fazer essa validação, todos os lugares que você tem que ter, onde você tem que entrar, como funcionam essas provas, vou dar um overview sobre isso, porque é uma coisa bem complexa, é preciso muito estudo, muita dedicação, eu conheci uma arquiteta que estava estudando, acho que há mais de um ano, para fazer essas provas, as provas são bem difíceis, mesmo para americanos, então, você imagina que fazendo a faculdade no Brasil, elas vão ser ainda mais difíceis do que para americanos. Muitas vezes, algumas das matérias você precisa validar, então, são muitas nuances e muitos detalhes complexos, que, enfim, depende para cada pessoa, é uma situação. O que eu sei é que, para você trabalhar como arquiteto, num escritório, contratado por esse escritório, você não tem que ter essa licença para atuar como arquiteto, você pode estar trabalhando num escritório. Então, essa informação que eu tive, inclusive, uma amiga minha que é arquiteta, ela mora aqui, o marido dela é arquiteto, e é contratado de uma empresa, inclusive, ele foi transferido do Brasil para cá, para trabalhar num escritório muito grande de arquitetura, e ele não tem a validação do diploma dele aqui, ele não tem a validação, não tem a certificado como arquiteto aqui, para assinar projeto, mas ele tem o diploma dele do Brasil, e esse diploma do Brasil, serve para ele trabalhar numa empresa, numa firma, que é que eles falam muito firma, num escritório, numa empresa de arquitetura aqui. Então, para você trabalhar como arquiteto, para outros arquitetos, você pode, você não precisa ter essa validação, e essa certificação, não precisa ter feito essas sete provas, tá bom? Então, o primeiro passo é você ter esse visto de permanência, o visto de permanência vai te dar um work permit, que é para qualquer área, e aí, para você trabalhar, se você for ter o seu próprio escritório, e quiser assinar como arquiteto, você vai ter que fazer a validação, e essas sete provas, aqui para o estado da Flórida, se você for mudar depois para um outro estado, são outras provas, não vão ser as sete, mas algumas provas ou extras, você vai ter que fazer, então, sei lá, vai para Nova York, vai para Los Angeles, enfim, para onde você for, você vai ter que fazer outras provas para validar. Mas você pode, se você não quiser validar, você pode trabalhar num escritório de arquitetura, com o seu diploma do Brasil, mas lembrando, que você precisa ter o visto de permanência, e o work permit, eu acho que esse é o ponto mais importante, que precisa ser considerado. E aí entra uma outra questão, só para eu finalizar, que eu acho que é importante saber, as coisas não são tão simples e tão fáceis, eu, de verdade, do fundo do meu coração, eu amo morar em Miami, eu acho que para mim foi um crescimento enorme, aliás, para qualquer pessoa que tiver a oportunidade de sair do seu país, e ter essa vivência de morar em outro país, eu acho isso muito rico, um crescimento, porque todo desafio, todas as dificuldades, toda essa parte difícil dessa experiência, nos traz um crescimento muito grande, a gente começa a dar valores para outras coisas que a gente não dava antes. Então, eu acho essa uma oportunidade incrível, e eu super incentivo todo mundo que queira fazer isso. Mas saiba que não é fácil, não é um mercado, Miami tem muita obra, tem muita possibilidade, Estados Unidos de uma maneira geral, mas não se esqueça, você sempre vai ser um imigrante, num outro país. Existem, sim, muitos outros profissionais já trabalhando aqui, que estão aqui há anos, então não é falar, nossa, tem muito trabalho, poucos profissionais trabalhando, não, de jeito nenhum. Tem também muitos profissionais muito competentes, muito bons no que eles fazem, que já estão aqui há muitos anos, então não é um mercado assim que você vai chegar e vai ser muito fácil, vai ser muito difícil, muito trabalhoso, vale a pena? No meu ponto de vista, vale. Você vai ganhar mais do que no Brasil? Não dá para dizer, não dá para ter certeza. Vai ser mais fácil do que no Brasil? Isso eu posso te garantir que não vai ser mais fácil, vai ser mais interessante? Talvez pelo conhecimento, por tudo que você pode ter de possibilidades, tudo isso depende muito de cada pessoa, do quanto cada um se empenha, enfim, de um monte de circunstâncias, de ter pessoas que você conhece já aqui, das portas se abrirem de alguma maneira mais fácil, que não significa que não vai ter que ralar para caramba, mas eu acho que é uma vivência maravilhosa, eu não me arrependo, por isso que quando eu falo disso, eu fico, eu tenho muito receio de, eu não quero desincentivar ninguém, mas eu quero que quem decidir fazer isso, que venha com muita certeza de que vai ter uma longa batalha pela frente e que as coisas não são tão fáceis quanto pode parecer. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Rebeca, eu acho que, e logo, logo, assim que chegar nos 20 mil, eu faço vídeo falando sobre como validar o diploma, todas as informações que eu sei sobre a validação de diploma, eu não validei o diploma como arquiteto, foi uma escolha minha, eu trabalho aqui como designer de interiores, e faço consultoria de arquitetura e contrato os arquitetos locais para fazer tudo dentro das normas, para fazer os permits, para fazer todos os projetos dentro da norma, que, aliás, isso é uma prática muito comum aqui em Miami, realmente, de terem arquitetos que são arquitetos apenas de aprovação, não são arquitetos de criação, a criação normalmente fica por conta de outros arquitetos que não fazem aprovação de projeto, e a aprovação fica só por conta de alguns profissionais que realmente fazem essa parte de colocar dentro das normas, e validações, enfim. Então, espero que eu tenha trazido um pouco mais de conhecimento para vocês sobre a nossa profissão, sobre a arquitetura, sobre a profissão de arquiteto aqui em Miami, e é isso. Espero que tenha respondido sua pergunta, Rebeca, e se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, me mandem, que assim que der, eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigada, até o próximo. Tchau, 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 tchau